Existe um preconceito muito grande em relação à pessoa que passou pelo sistema penitenciário. Quando ela sai, mesmo já tendo cumprido a pena, ela nem sempre é aceita, nem na família, nem na comunidade, e muito menos no mercado de trabalho. Isso faz com que ela acabe reincidindo. Quem tem o estigma é o preso. A sociedade não tem mecanismo para identificar um egresso do sistema prisional. Agora, com essa história romântica e de alta periculosidade dos chamados direitos humanos, da anistia que defende o banditismo, o crime, convencionou-se a dizer que a sociedade é preconceituosa, que a culpa é da sociedade. A realidade do sistema prisional brasileiro hoje é muito grave. Nós temos acompanhado uma série de rebeliões, de violações de direitos, inclusive de homicídios, de mortes dentro do sistema prisional. Isso, de alguma forma, é sintoma de um uso equivocado, abusivo, da pena privativa de liberdade. O Brasil, na sociedade, ele acredita que a prisão é a melhor resposta em relação a uma série de conflitos sociais. Então, a gente tem um imaginário social de que se ou você prende ou você não deu resposta alguma. Então, a consequência disso é que nós temos hoje um sistema prisional superlotado. O que a gente vê muito nas cadeias e nas prisões é um acúmulo de pessoas com perfis muito diferenciados, que vai desde o ladrão de um shampoo no supermercado até um assaltante de banco. Então, é precisava que dentro do sistema penitenciário houvesse uma classificação e separação de pessoas de acordo com a intensidade e a gravidade do crime que ela cometeu.